Chega pra cá que tá começando mais uma edição do Bom Dia Produtor nessa sexta-feira, 26 de agosto de 2022, ao vivo com a imagem de Brasília, Distrito Federal. Nesse momento você vê aí na sua tela o céu claro, tem algumas nuvens, mas pra hoje a previsão é de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Não tem previsão de chuva hoje pra Brasília e a temperatura oscila entre a mínima de 15 graus e a máxima de 27 graus. É com essa imagem que a gente começa mais uma edição do Bom Dia Produtor. Segue até amanhã o De Olho na Fazenda Nelore Beca de Abelardo Lupion, encerrando com um grande leilão prime no sábado dia 27 às 13 horas, horário de Brasília. Amanhã, oferta de animais com pura genética indiana e com alto marmoreio para produção de carne de qualidade. Realização da nossa parceira Conect Leilões. Daqui a pouco eles entram ao vivo no Bom Dia Produtor, direto de Santo Antônio da Platina, pra trazer mais informações pra você, direto aí do estado do Paraná. E ainda começa hoje na nossa programação e vai seguindo até o dia 3 de setembro. O De Olho na Fazenda Nelore Birigui serão ofertados 100 touros Nelore, todos avaliados aí pela ultrassonografia de carcaça. Realização da MB Leilões e também da Leilossu são bons negócios que você só faz aqui pelas lentes do Canal do Boi. E é claro que tudo isso e muito mais informação nessa sexta-feira você só tem aqui no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a peixarada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem grado pra campear Bom dia, produtora, está no ar. São 7 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. E eu já começo a edição de hoje trazendo pra você destaques da previsão do tempo para todo o Brasil no quadro Agroclima com a Júlia Marques. Júlia, muito bom dia. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos. Em especial, a cidade morena, Campo Grande, que completa hoje 123 anos. E a sexta-feira é marcada pela passagem da frente fria que atinge o sul do país. Inclusive, Vinícius, a condição gera uma nova massa de ar polar que tem potencial para geadas sobre Rio Grande do Sul, área central de Santa Catarina e em pontos isolados do Planalto Paranaense. O frio extremo é sentido apenas nas áreas serranas da região. No sudeste, a previsão é de tempo estável e sem indicativos de chuva. Devido à circulação de ventos, há uma maior variação de nuvens no leste de Minas, Espírito Santo e também Rio de Janeiro e sul de São Paulo. As temperaturas são altas e faz calor durante a tarde. No centro-oeste, vemos aqui poucas nuvens que são observadas em Mato Grosso do Sul. E olha só, já em Mato Grosso e Goiás, a variação é maior, mas continua sem previsão de chuva. As temperaturas são elevadas durante a tarde e temos aí os índices de umidade do ar que ficam abaixo de 30%. No nordeste, a sexta também é de tempo firme em todo o interior da região. Tem presença de poucas nuvens ainda. Chove apenas na costa leste, mas sem altos acumulados. Encerramos com o norte. Por lá, predomínio, olha só, de tempo firme e altas temperaturas. No Acre, Rondônia, Tocantins e Sul do Pará. Nas demais áreas, a chuva vem acompanhada por trovoadas, mas não gera tantos acumulados assim. Vinícius, vou ficando por aqui, mas segunda, estou de volta. É com você. E agora você conhece uma tecnologia que permite a limpeza do pasto e também de resíduos vegetais. O grande diferencial é que é uma tecnologia sustentável, amiga e aliada do meio ambiente. É o que você acompanha na próxima reportagem. Se você está precisando fazer uma limpeza diária na sua fazenda, seja ela para a recuperação e formação de pastagens ou para o plantio das mais diversas culturas, você precisa de um triturador tritucap. O tritucap é um novo implemento agrícola totalmente inovador e tecnológico, que vai realizar esse trabalho para você com rapidez, agilidade, eficiência e o mais importante, com sustentabilidade. Nós aqui da Fazenda Bela Época, há muito tempo, há muitos anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, começamos a procurar um equipamento para podermos renovar as lavouras, erradicar as lavouras de forma sustentável. Alguma coisa que triturasse realmente a lavoura e sem precisar arrancar, enleirar e queimar. Um ano atrás, nós descobrimos o pessoal da Petrotec, o equipamento da Tritucap, e logo de início fizemos um teste e já adquirimos o equipamento e já entramos com essa renovação de lavouras, com esse sistema de trituração aí. E foi um equipamento que atendeu muitas expectativas com relação à eficiência, rendimento com qualidade, que eu sempre falo, e vejo que o equipamento entrega realmente o que ele está disposto a fazer. E o mais interessante que nós achamos nesse sistema de trituração é você deixar toda essa massa no solo. Massa no solo. É isso mesmo que o Tritucap faz com todo o material que é retirado na área. Transforma toda essa matéria orgânica em nutriente para o solo. Uma espécie de adubo que retém umidade, preservando todas as propriedades da terra. Além de todo esse conceito, o baixo custo de manutenção é outra grande vantagem para quem trabalha com esse implemento. Primeiramente, a manutenção dele é praticamente zero, em vista dos outros trituradores, que quebram demais. Os outros trituradores iam bem até um diâmetro de 8 centímetros, do caos da planta. Agora o Tritucap não tem... Você não tem problema se a planta tem mais de 8 centímetros, se está com 15, com 20, com 25. De qualquer jeito ele vai fazer o serviço. Para você que se encontra em regiões como o Pantanal, por exemplo, onde até mesmo as queimas controladas estão restritas ou proibidas, e precisa fazer uma limpeza de área na sua propriedade para reforma de pastagens, o Tritucap é o equipamento certo para atender a sua necessidade. Eu acho que é a solução aqui para o Pantanal, para a roçada do capim nativo. Eu acho que antigamente nós fazíamos as queimadas, quando era legalizado o negócio, hoje em dia temos que procurar novas opções, e eu acho que nasceu para isso. Esse implemento cai como uma luva para o pecuarista, que precisa manter suas invernadas limpas, que utiliza do capim nativo, e eu acho que é a solução. Então você já sabe, qualquer que seja a sua atividade agrícola, seja qual for a sua região no país, o Tritucap faz o que é preciso e ainda nutre o seu solo. Entre em contato pelos telefones que estão na sua tela, ou acesse o endereço eletrônico www.tritucap.com.br e solicite a visita de um representante. Tritucap, a sua melhor escolha em supressão vegetal. 7 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Vou para o nosso primeiro intervalo comercial, convidando você a participar do Bom Dia Produtor pelo nosso WhatsApp 6799863. O meu irmão está aqui na tela, só mandar a sua mensagem e a gente vai responder você. Estou indo para um rápido intervalo, daqui a pouco volto com o Júlio na Fazenda Melori Beca. Bons negócios aqui pelas lentes do canal do Boi. Vou indo para o intervalo com essas imagens aí, para você ficar com aquele gostinho de quero mais. Não perde, hein? É daqui a pouco. Bom dia, Produtor. Está de volta com imagens ao vivo de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, que hoje comemora 123 anos e a gente parabeniza aí a capital morena por mais um ano completado. Nesse momento, céu claro e a previsão hoje deve ser de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Não tem previsão de chuva para hoje e a temperatura oscila entre a mínima de 19 graus e a máxima de 32 graus. 7 horas e 29 minutos. Está começando agora o Júlio na Fazenda Melori Beca. Segue até amanhã o Júlio na Fazenda Melori Beca, de Abelardo Lupion, encerrando aí com um grande leilão amanhã às 13 horas. Animais com pura genética indiana e com alto marmoreio para produção de carne e de qualidade. E para saber mais informações aí desse mega evento, a gente vai para Santo Antônio da Platina, no Paraná. Meu amigo Luizão está aqui na tela já junto com a gente. Meu amigo, muito bom dia para você. Bons negócios por aí ou não? Muito bons negócios. Bom dia, meu amigo Vinícius. Bom dia, produtores e produtoras do nosso imenso Brasil. Estamos aqui para falar de genética e de genética trazida da Índia para todos os amigos aí que são apaixonados pelo gado Nelore. Nós estamos com um evento muito importante que é o leilão Nelore Beca amanhã a partir das 13 horas pelas lentes do canal do Boi. E agora hoje nós tivemos durante a semana a apresentação dos animais aí do Diolho na Fazenda, os pacotes de embriões que ainda continuam à venda. Se o amigo estiver interessado é só entrar em contato com a nossa mesa operadora. Mas hoje exclusivamente nós vamos dar início à apresentação de mais animais do evento de amanhã, que é um evento que vem, como eu já falei, com muita genética para você. Nós vamos agora rodar o VT, o vídeo aí, a matéria do Beca, que está aí para vocês aí, para o amigo de casa entender um pouco mais sobre o trabalho aqui da Nelore Beca, um pouco mais do que está sendo feito aqui, dessa tecnologia que está sendo empregada nesse gado que veio da Índia. Então pode rodar o VT aí para o amigo e depois eu já trago aqui apresentando os profissionais que estão aqui para conduzir os animais aí do leilão, ok? Uma raça com mais de 5 mil anos de história. Considerado sagrado em sua terra de origem, o ungole indiano passou por uma seleção natural, trazido ao Brasil em grande escala, a década de 60, considerada as duas últimas grandes importações, atualmente o Nelore equivale a mais de 80% do rebanho brasileiro e é conhecido como patrimônio nacional. Grandes pecuaristas investem e acreditam numa nova importação para a abertura de sangue e futuro da pecuária do país. Dia 27 de agosto, à 1 da tarde, com transmissão pelo canal do Boi, tem leilão, Nelore, Beca, Marmoreio Prime, pura genética indiana. Beca Lupion está aqui e vai falar um pouquinho mais dessa história. Na verdade, conta para mim, como é que tudo começou? Bom, tudo começou há duas gerações atrás. Meu avô era governador na época e conseguiu ajudar o Celso Garcia a colocar o gado aqui no Paraná, que era proibido e eles conseguiram. Os dois espanhóis foram lá e conseguiram. E aí, em gratidão, o Celso mandou um touro para o meu avô, um touro importado da Índia, chamado Redil. E com esse touro, em 1960, nós começamos a criar. Em 1978, eu herdei esse gado. E aí, nasceu a Nelore Beca, que era um gado que foi do meu avô, depois do meu pai e depois passou para mim. E logo vai passar para o Pedro também. O Pedro já é meu sócio do gado. Então, esse trabalho que a gente tem feito, ele culminou com uma parceria que eu fiz com o Jonas Barcelos. E nós ousamos ir à Índia para trazer essa genética indiana. Isso foi até uma irresponsabilidade. Foi tão difícil que nós ficamos para colocar o primeiro animal no Brasil, 10 anos depois de ter comprado o gado na Índia e tirado os embriões. Por problema religioso, sanitário, enfim, política, tudo isso atrapalhou muito. Eu, na época, era deputado federal e fiz todo o possível para poder acontecer isso. E nós conseguimos receber. O meu primeiro touro foi o avanindra. Minha primeira vaca foi a barate. Isso em 2009, que nós recebemos esses animais. Nasceram esses animais aqui no Brasil. De lá para cá, a gente fez uma seleção. Uma seleção que hoje conta com 500 fêmeas puras. Então, aqui Daniela Aureberto. Beca, essa questão do refrescamento do sangue é o futuro da pecuária do Brasil? Ah, eu acho que sim. Nós temos... É um dos componentes que a gente vai precisar, porque nós estamos com uma consanguinidade muito grande. Esse gado é o que vai abrir. Com outras coisas a mais, com a área de ouro do lombo maior, com marmoreio, com EGS. Enfim, eu acho que tudo pode ajudar, porque aqui tem uma coisa chamada pureza racial. A pureza racial é ela que vai ocasionar a heterose. A heterose, que é o cruzamento entre diferentes. E aí dá o choque de sangue que se fala. Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu confio muito nesse gado. Sabe? Isso aqui tem 5 mil anos de seleção. Natural. Então, é uma coisa que não é do dia para a noite que se faz. E esse gado já tem esse gênio que trouxe para nós aqui no Brasil. Então, esse talvez seja o maior presente que eu recebi na minha vida de Deus, poder contribuir com a pecuária do meu país. Nós, agora, vamos disponibilizar o primeiro leilão só de animais indianos. Inédito, inédito isso. É, entendeu? Leilão de produção do melhora indiano. E nós estamos colocando o que tem de melhor. Esses animais foram escolhidos pelas empresas que estão fazendo a nossa assessoria. A SAP, o Celinho Jaime e o pessoal do Wagner Perotto. E escolheram o que quiseram aqui. A minha vaca mais bonita, a vaca do coração, eu vou vender 50%. A Shakira 16. Vocês vão ver que é o animal dos sonhos. E eu acredito, piamente disso, tanto é que estou disponibilizando 50% dos meus melhores touros, touros de central, garrotes jovens, provados já com sumário, com medições para esse leilão. Vou vender 50%. E o nosso objetivo é disponibilizar para o mercado para democratizar a raça. Por quê? Por quê? Porque não existe mais o bloco do eu sozinho, sabe? Nós precisamos espalhar essa genética. E eu rezo para que todo criador que ame melória tenha 2, 3, 5% do seu gado com a pureza desse gado. Tem um núcleozinho lá dentro da sua propriedade que ele vai tirar os animais que vão refrescar o próprio sangue do gado dele. E é isso que eu estou apostando muito para fazer. Por isso que eu estou abrindo mão do que eu tenho de melhor. Isso vocês vão se assustar até, entendeu? Com a qualidade do gado que nós vamos colocar. Nós fêmeas, nós estamos disponibilizando aspirações das nossas melhores doadoras. Tem fêmea que tem 6,70 de marmoreio que nós estamos disponibilizando aspiração. Tem bezerras que nós vamos vender com mais de 5 de marmoreio. Novilhas, prenhas, jovens. Tem 9 novilhas maravilhosas que nós vamos disponibilizar para poder efetivamente o pessoal entrar. E vamos vender 5 doadoras. O que nós temos de melhor, latas coletadas aqui, nós vamos disponibilizar. Todos os animais que vamos vender, nós vamos mostrar a produção. Então, isso aí é uma coisa que quem conhece um pouco de genética vai querer usar. Por quê? Porque ele está colocando um ingrediente novo no seu gado. Exatamente. Para quem já trabalha, para quem quer entrar, seja para quem for. Exato. Então, a pessoa vai colocar, entendeu? A cereja de bolo no seu animal, que é justamente a genética pura. Por isso que eu acredito tanto nesse gado indiano. Dia 27 de agosto, a 1 da tarde, com transmissão pelo canal do Boi, você acompanha leilão Nelore Beca, marmoreio prime com a pura genética indiana. Para catálogo e playlist dos animais, só acessar o site conecteleilões.com.br. É isso aí. Que matéria show, né? Eu acho que ela sintetiza bem toda a excelência do trabalho aqui da Nelore Beca, né? E vamos, como eu já tinha falado para o amigo de casa, vamos falar agora do leilão de amanhã, a partir das 13 horas, com transmissão pelo canal do Boi. E para fazer isso, eu não estou sozinho, eu conto com um time de profissionais aqui do mais alto escalão. Vou passar a bola aqui agora para o meu amigo Wagner Perotto, da assessoria, para dar um bom dia para os amigos de casa aí, e falar um pouco mais desse leilão, né, Wagner? Bom dia, Luiz. Bom, vocês viram aqui que o Zé Cunha deve ter perdido umas cinco arrobas, né? Bom dia, amigos do canal do Boi. Prazer estar com vocês aí, na casa de vocês, para poder mostrar um pouquinho do trabalho do Nelore Beca, um trabalho diferenciado, uma genética de 5 mil anos, como o Beca disse na matéria aí, de seleção natural, né, feita lá na Índia, pela natureza, mas que o Beca, junto com outros parceiros, trouxeram para o Brasil, e estão fazendo um aprimoramento genético em cima dessa seleção natural, um aprimoramento genético, identificando os animais que trazem coeficientes reprodutivos de fertilidade, de habilidade materna, de marmoreio, né, que é uma característica que foi identificada pela equipe do Nelore Beca nesse rebanho, que vai trazer realmente uma grande melhoria no plantel do Nelore Nacional. É isso aí, Luiz. É isso aí, agora nós vamos passar aqui para dar o bom dia para vocês também, com essas imagens aéreas aqui da fazenda aí, ó. Olha aí para você ver. Estamos aqui em Santo Antônio da Platina. Dá licença só um pouquinho, só para explicar um pouquinho para os amigos do Canal do Boi, aqui, a origem dessa fazenda, foi aqui que nasceu o milho híbrido, né, Então, por isso que tem uma estrutura realmente grande de barracões, de estrutura de silos e tal. Foi aqui que nasceu o milho híbrido, as sementes de milho híbrido, então tinha uma estrutura realmente extraordinária aqui montada. Depois, quando o Beca adquiriu, naturalmente transformou ela como uma fazenda de pecuária. E agora também nasceu o Gado Lei com marmoreio. Eita, nós, hein? Júnior, vou passar a bola para o Júnior agora para dar um bom dia para vocês aí. O Júnior, que é o gerente da fazenda, e um excelente veterinário também, um profissional aí, no linguajar da gente, a gente fala que é o homem que tem o gado na mão. Conhece toda a genealogia, conhece todo o gado aqui, né, Júnior? Passa um bom dia aí para o povo aí, Júnior. Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia, telespectador aí do Canal do Boi, que está nos acompanhando aí desde segunda-feira. Bom dia, Luizão, bom dia, Wagner, bom dia, o Cezinha, bom dia, toda a equipe do Canal do Boi, que está com a gente desde segunda-feira aqui no Pega, aqui, e é um prazer enorme para nós aqui da Nelore Beca, estar desde segunda-feira mostrando o nosso trabalho, mostrando a nossa estrutura, mostrando o gado, para o amigo, para o telespectador. Aí, estamos com imagem aí das doadoras nossas aí, sendo filmada por cima. Então, assim, nós vamos oferecer amanhã, no leilão Nelore Beca, Marmoreio Prime, genética indiana, aspirações dessas doadoras que vocês estão vendo aí, vão vender vaca, prenha e parida, vão vender nuvilha, prenha, vão vender garrotes, vão vender bezerras, e touros de central também. Então, nós aqui da Nelore Beca, ficamos muito satisfeitos de poder oferecer ao mercado nacional, ao mercado brasileiro aí, essa genética da nova importação. Que isso aí é um refrescamento de sangue, que começou um trabalho lá na Índia, em 1998, com o Abelardo Lupion, doutor Jonas Barcelos da Mata Velha também. Então, foi um trabalho muito audacioso dessa turma, desse grupo, que foi na Índia, adquiriu as fêmeas lá, adquiriu os touros lá, arrendaram a propriedade lá na Índia, levaram profissionais técnicos daqui do Brasil para lá, para poder fazer esses direcionamentos, esses acasalamentos, esses registros dos animais lei lá. A gente colocou uma nomenclatura um pouco diferente do POI, antigo, para o gado lei, é livro especial de importação. Todos esses animais são registrados, documentados pela ABCZ. Então, foi um trabalho muito sério, um trabalho muito árduo, para poder chegar no que vocês vão ver hoje aqui. Esses animais já prontos, nós já estamos aqui na sexta geração da Nelore Beca, desse gado nova importação. Então, para nós é um prazer imenso, enorme, poder estar mostrando esse trabalho nosso aqui, da Nelore Beca, e poder estar distribuindo essa genética ao mercado nacional. É isso aí, Júnior. Agora, quero passar a bola para o César Brunetto, mais popular, carinhosamente, Cezinha, da SAP, que também vai falar dessa genética aí, maravilhosa, indiana, que nós vamos estar ofertando amanhã. E apelidado também por muitos, como moro em Brasília, como senador. Senador. É. Mas esse é um senador bom. Bom dia. Bom dia, Luizão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Júnior. Bom dia, os amigos do Canal do Boi. Realmente, amanhã é um leilão muito especial, a gente é bastante honrado de estar participando desse leilão, que é o primeiro leilão que o Nelore Beca disponibiliza a esses animais desse projeto que foi idealizado e se iniciou lá nos anos 90 ainda, e passou por todas as etapas com contribuição de grandes profissionais, com a utilização de todas as tecnologias disponíveis na seleção. E amanhã a gente vai estar aí disponibilizando várias categorias, vamos ter bezerras, novilhas, vacas paridas, 50% de uma grande doadora, uma das principais doadoras aqui do trabalho, feitas até hoje, 50% de três touros, que a gente considera touros num nível altíssimo, para realmente estar sendo contratado por uma central ou estar sendo coletado para ser utilizado no maior número de fêmeas possíveis, porque são realmente melhoradores com características extremadas de tudo que se propõe aqui o trabalho do Nelore Beca com esse gado lei. Então, realmente, isso está coroando esse trabalho. O Beca teve muito cuidado de estar fazendo esse primeiro leilão só agora, porque ele tinha a preocupação de estar mostrando o resultado do trabalho. Então, quem está acompanhando a gente durante esses dias, notou que a gente está mostrando aqui todos os animais adultos do leilão, mostrando produção, mostrando todas as suas qualidades, todas as suas características. Então, realmente, é uma linhagem que vem para agregar muito na seleção da raça Nelore. E a gente recomenda aos amigos que tenha um pouco dessa linhagem em seus plantéis, porque com certeza vai agregar muita qualidade. Bom, é isso aí. Vamos mostrar um pouco de gado? Vamos mostrar um pouco do gado? Vamos mostrar um pouco do gado. Agora eu vou passar a bola para vocês aí. Vocês já vão chamando os lotes aí. Lembrando, amigo de casa, o leilão amanhã é em 30 parcelas. 6 duplas mais 18 consecutivas, tá? Frete grátis. E agora é com você, meu amigo Wagner. Frete grátis. Então, vamos lá. Vamos mostrar o lote mil e aí durante a apresentação nossa nós vamos falando também um pouquinho das condições, das facilidades. O Paraná é um estado livre da fitosa, né? Então, todo o país, todo o país pode receber os animais e os embriões aqui do Nelore Beca. Então, você que está aí no Acre, na Rondônia, no Santa Catarina, você pode estar investindo que você vai receber realmente os animais na sua casa. Ó, esse é o lote mil. Esse é um lote realmente extraordinário. Um grande destaque da tarde de amanhã, né? Que é o Beca Kamal. Ele é filho da Durga 14, filho da Durga 14, com o UPAQ. É um animal geração dezembro de 2018, dezembro de 2018, um pouquinho mais de três anos, três anos e meio aí, de idade. Um animal realmente extraordinário, mais de mil quilos, 134 de área de ouro de lombo. Não vou arredondar hoje, não, vou falar exatamente. 134,23 de área de ouro de lombo, 3,65 do marmoreio e 10,40 de EGS. 1.030 quilos. Então, vamos estar vendendo 50% desse touro. Então, você vai poder ficar sócio desse grande projeto, que é o Nelore Beca, né? Um dos grandes baluartes do agro brasileiro, defensor lá em Brasília, por seis mandatos como deputado federal do nosso agro, e que faz trabalho realmente extraordinário aqui na sua seleção com esse gado indiano. Qual que é a vantagem de você comprar esse touro? Esse touro vai para a central, vai coletar seme, você vai poder estar vendendo o seme também desse touro, junto com o Nelore Beca, e você vai poder estar inseminando, fazendo de ATF do maior número possível de matriz do seu rebanho. Então, realmente, um touro que tem muito a contribuir. Olha a carcaça, a musculatura, o racial desse touro, cupim bem posicionado, um bigo bom, as passagens bonitas, um touro da pilagem firme, né? Então, realmente, quem está com um rebanho muito branco, a gente sabe que, realmente, tem que tomar cuidado com a pelagem, né? Esse touro vai encaixar muito bem, vai complementar o seu trabalho, as suas matrizes de Nelore, do seu trabalho de seleção. Então, realmente, um touraço à venda, 50%, que é o Kamal, que é filho da Durga, 14. Ô, Júlio, você me ajuda a falar um pouquinho mais também? Você conhece todo o rebanho aí, geração após geração, estar com o Beca aqui, desde o primeiro animal que chegou aqui da Índia. Então, o Júlio conhece animal por animal, desde o nascimento. É isso aí, Wagner. O Beca Kamal foi um animal muito interessante, que nós já identificamos ele, já no nascimento, nós vimos, desde o nascimento dele, que era um animal muito diferenciado, com as características morfológicas que nós desejamos na raça. porque aqui, é o que a gente fala, a gente consegue ver nas avaliações de ultrassom de carcaça, o que está por dentro do animal. A gente consegue mensurar a área de olho de lombo, que é o rendimento de carcaça, o marmoreio, suculência, maciez, sabor da carne, e o EGS, acabamento de gordura, precocidade, fertilidade do gado. Então, esse animal, a gente conseguiu identificar ele já novo, e ele realmente mostrou o potencial que ele tem. E assim, nós, aqui da Nelore Beca, trabalhamos com as oito possíveis linhagens da nova importação da Índia, que chegou para nós aqui em 2009. Então, o Beca Kamal, ele já é a quarta geração dos produtos nascidos aqui. Então, ele é filho do Upak, que vem da linhagem do Shakiti, que vem lá da Índia, do Guntur. Numa vaca, Barruca, que vem da linhagem Kakumano. Então, aí nós já estamos mostrando o potencial, mostrando o potencial de duas linhagens já nova, da nova importação da Índia. E se puder mostrar, por favor, aí no IPE, o lote 49, o lote 49 é uma produção já do Kamal, que ele é um touro jovem ainda, mas nós já utilizamos ele aqui na fazenda, já temos produção dele para ser mostrada. E é um animal aí muito pesado, 1.030 quilos, 43 centímetros de circunferência escrotal e mostra aí todo o seu potencial de musculosidade, arqueamento de costela, beleza racial. Nós prezamos muito aqui pelo visual, então a gente não trabalha só em cima de números, em cima dessas mensurações, a gente preza muito pela caracterização racial, biotipo, fenótipo dos animais, a gente gosta de ver, fazer o acasalamento direcionado, vendo o animal, vendo suas mensurações, para poder chegar no potencial máximo que o animal pode nos proporcionar. Show de bola, maravilha, realmente conhece tudo. Queria pedir para a técnica do canal do Boa e colocar para nós agora o lote número 2000, vou chamar meu parceiro, meu amigo, o Cezinha, para falar um pouco dele, e nós já pré-montamos a ordem de entrada, e se realmente a equipe do Nelorbeck aprovar, vai ser com o lote 2000, perdão, 2000, está aí, agora pode mudar o GC também, por favor, vai ser com ele que a gente vai estar abrindo a tarde de negócio de amanhã, não é, Cezar? Exatamente, Wagner, o 2000 é o Beca Kazan, que é um filho do Beca Inogan, que é barruca, na bela Elora 8, então, mais um touro aí, 50% sendo ofertado, um touro de medidas extremadas, impressionante, a área de olho de lombo dele, 136,05, mais de 4 de marmoreio, 4,26, mais de 18 de espessura de gordura subcutânea, que é 18,47, então, um touro que impressiona muito por esse volume de carne, nessa qualidade de musculatura, essa convexidade de musculatura, um dorso lombo largo, forte, então, realmente, um touro com muitas qualidades, para quem quer produzir aí, bezerro precoce, bezerro de muito rendimento, de carcaça no futuro, quando virar boi, então, realmente, é um touro que impressiona muito, tem essas medidas extremadas, e um touro de muita raça, um touro, cara de macho, boca larga, uma batida de orelha bonita, então, realmente, é um touro que tem muito a agregar aí, em qualquer trabalho que visa a produção de animais precoces, pesados, e de boa carcaça, e boa qualidade de carne, esse marmoreio dele, mais de 4, a gente vem batendo muito nisso, está até no nome do leilão, realmente, porque foi uma característica identificada, em que essas linhagens são muito superiores, isso é raro de se encontrar, a gente não encontra toda hora no mercado, e a disponibilidade de um touro desse, eu considero uma grande oportunidade. É extraordinário, realmente, é uma bateria, é um leilão completo, viu pessoal, um leilão completo, vamos mudar agora para o lote 3, peraí, o Wagner, por favor, só se eu puder colocar o canal no hype, por favor, a produção dele, o lote 46, e assim, o Wagner, esse touro tem uma característica muito importante, nós temos um sumário, intra-rebanho, aqui na Nelore Beca, que nós fazemos com, que é capitaneado por professor Zé Bento, e pelo Márcio da Corumbá Genética, então a gente tem um sumário intra-rebanho, só mesmo, esse sumário está interligado, Nelore Beca, Mata Velha, e o grupo NJOP, que também faz parte aí da nossa sociedade do gado de nova importação, e esse touro Kazan, é o número 1 do sumário intra-rebanho nosso aqui, então é o número 1 do sumário dos grupos, de todos os grupos, é um touro muito importante, por essas suas características, e o Inogan, que é um filho do Kakumano, que é o pai dele, então vem da linhagem Kakumano, e a da linhagem materna, que vem do Beca Edamon, o Edamon é um embrião importado que veio da Índia, filho do Jampur, na Lei 51, a Lei 51 foi adquirida lá na Índia, pelo grupo, porque ela foi campeã de um torneio leiteiro, lá na Índia, por isso que ela foi adquirida pelo grupo, e feito trabalho em cima dela lá, porque nós levamos muito a sério aqui, habilidade maternal. É impressionante a carcaça desse touro, realmente, a largura e o comprimento de costelas, é uma coisa fora da curva, você olha para ele assim, você vê esse cilindro aí, da paleta até no posterior, é uma coisa só, aí esse é o touro que vai dar nos seus filhos aí, 56, 58% de rendimento de carcaça. E novinho também, né Wagner, 2018 também, mostrando já a qualidade da sua produção, realmente impressionante. Fantástico. É isso aí, então como eu disse, é um leilão completo, vamos mostrar mais um touro, são três touros de centrais, se não não está vendo, três touros de centrais, com 50%, e vamos mostrar o lote 3 mil, que é outro toraço também, que é o Beca Kali, Beca Kali, que é filho da Achakirã, 16, rapaz, já falei para você, viu Júlio, esses nomes aqui, rapazes indianos, com caipilha de Jaú, lá do interior de São Paulo, com sotaque do R, judia, viu, então é filha da Achakirã, 16, no UPAC, que é o lote 3 mil, que a técnica já vai colocar para nós aí, nas imagens, vai mudar também o GC, lote 3 mil, então são três touros de centrais, na bateria de amanhã, do leilão de amanhã, está aí, olha, olha a batida da orelha, olha a expressão do touro, realmente um touro espetacular, esse ele vem com raibã no olho ali, ó Magno, né, é, ele vem com raibã já, é mais um touro da geração 2018, um touro com 118 de AOL, 118,21 de AOL, 4,02 de marmoreio, e 14, meu amigo, 14,72 de EGS, espessura de gordura subcutânea, que vai te dar mais fertilidade, mais acabamento de carcaça, realmente um touraço aí, a venda 50%, não é, Júlio? É isso aí, o Beca Kali, Wagner, ele foi identificado um pouco depois, como a gente havia dito já, o Kamal e o Kazan, foi identificado já no nascimento, foram animais que já foram, nos surpreendeu aí pelo biotipo fenótipo, pelas características funcionais já no nascimento, o Kali foi um touro que nós identificamos um pouco depois, até por isso que nós não vamos conseguir mostrar a produção dele aqui agora, porque nós usamos. Deixa eu te pedir uma coisa então, um minutinho só, Tecna, por favor, coloca aí o lote 1 no wipe, que o lote 1 é a mãe dele, que é a doadora que nós vamos estar vendendo 50%, então coloca aí, que a gente vai mostrar que a fruta não cai longe do pé, então coloca ele aí na esquerda, coloca a mãe, o lote 1 à direita, e o Júlio vai continuar falando um pouquinho dessa genética. É isso aí, então aí, tem a Shakira 16, que está do lado direito, é uma doadora, que nós vamos vender 50% dela, porque não podemos abrir mão dela 100%, ela é muito importante aqui no nosso trabalho aqui, para poder destacar ela 100%, mas o amigo, o cliente, que adquirir 50% dela, fica a critério dele, se quiser deixar aqui na fazenda, pode ficar aqui, nós vamos cuidar, com todo o carinho aí, que ela merece, então pode ficar aqui na fazenda, mas o cliente que adquirir a fêmea, a vaca, a Shakira 16, pode levar para a propriedade também, poder trabalhar, aspirar, fazer o trabalho que for necessário aí, para ele. E voltando a falar um pouquinho do filho dela, do Beca Kali, então ele foi identificado um pouco depois, normalmente os animais que são identificados, nós já vemos grande potencial neles, já são coletados com 11, 12 meses de idade, porque esse gado tem muita fertilidade, muita precocidade de fertilidade, o gado dá sêmen cedo, as fêmeas produzem cedo, emprenham cedo, então o Kali foi identificado numa prova de ganho de peso da BCZ, que a gente faz aqui com todos os machos nascidos na fazenda, dessa nova importação, a gente faz uma prova de ganho de peso, juntamente com a BCZ, fazendo as pesagens, as aferições, as mensurações, epemuras, aferição de circunferência escrotal, então assim, é um trabalho muito sério, muito focado, para poder entregar resultados para o cliente, e os nossos clientes, nós estamos muito satisfeitos, porque todos os clientes que vêm, adquirem sêmen, adquirem touros, levam para a propriedade, insemina, ou o touro de repasse vai cobrir, vai fazer bezerro na fazenda do cliente, ele retorna no ano que vem, porque ele gostou da produção, então nós ficamos muito satisfeitos, então o Kali foi identificado, ele é um campeão da prova de ganho de peso, Nelore Beca, a BCZ, por isso que ele está aqui na tela, para poder agregar na pecuária nacional. É isso aí, como eu disse já em várias oportunidades, aqui nas apresentações nossas, nas nossas entradas aqui no Caldo Boi, aqui é um trabalho feito com paixão, mas sem ilusão, aqui os animais são testados, são provados, são avaliados, e os animais que não se enquadram, são descartados, quando a gente fala também testado, a docilidade é um critério muito importante, os animais também que não tem essa característica, são descartados, os animais são desmamados, são colocados em prova de ganho de peso, para identificar os melhores ganhos de peso, inclusive numa prova da confraria da carcaça, onde o Nelore Beca faz parte, um dos animais, o melhor animal na verdade, o campeão do CAR, conversão alimentar, foi um animal aqui, do Nelore Beca, então realmente mostra, que esse gado, essa genética, come pouco e converte mais, então está aí, a oportunidade, o César quer falar alguma coisa, César? Eu queria só destacar aqui, que na tela a gente tem realmente, dois grandes destaques do leilão, né Wagner, 50% da doadora, que é uma das principais doadoras, aqui do Nelore Beca, uma vaca linda, feminina, jovem ainda, a vaca está aí no auge da sua vida reprodutiva, é uma vaca que tem muito a contribuir, com as medidas também, de ultrassom de carcaça, excepcionais, ela tem 84,5% de área de ouro de lombo, mais de 4, 4,12% de marmoreio, e 12,05% de EGS, e a gente observa assim, não tem sobra, é um gado que realmente é totalmente criado, recriado a pasto aqui, o gado é lógico preparado aí, durante um período para o leilão, para estar sendo filmado, para estar sendo melhor apresentado, mas um gado de uma funcionalidade impressionante, e que carrega todas essas qualidades, todas essas características, mostrando a produção, uma doadora que produziu um touro nesse nível, ela é uma doadora top de linha, em qualquer plantel, do mais exigente plantel de seleção de Nelore. É isso aí, então está aí, mãe, filho, filho e mãe, a árvore, a fruta não cai longe do pé realmente, mostrando a consistência genética, esses são os lotes, 3 mil, que é o touro, 50% do Kali, e o lote 1, que é a mãe dele, que é a Shakiran 16. Ô Wagner, e desculpa que chegou aqui, a informação que a gente tinha pedido, ela tem uma média, de 55 ósseos viáveis, por aspiração, então aí, mais um dado importante aí, uma doadora jovem, com a produção comprovada, e grande produtora, né? Show, fantástico. E você é o seguinte, você comprou uma doadora, mas como que eu vou ficar sócio de uma doadora? Vamos por agora, enquanto eu só vou falar rapidamente dela, põe o lote mil, e põe a doadora na tela, e põe os caracteres, por favor, do GC, do lote mil, a doadora pode ficar aqui na fazenda, existem vários formatos, mas um formato que é tradicional, perdão, é lote 1, desculpa, perdão, eu que falei errado, é lote 1, que é a doadora, lote 1 e os dados do lote 1, desculpa. A doadora pode ficar aqui, e o padrão é o seguinte, vamos pôr a doadora em tela cheia, coloca o lote 1 para nós em tela cheia, canal, e os caracteres do lote 1, nós vamos mostrar o lote 1 agora, em tela cheia, ok? Obrigado pessoal, desculpa, eu que acabei falando errado, eu ia falar um, acabei falando o meu, como que são os padrões, normalmente, quando tem sociedade, em uma doadora desse naipe, você pode, é o seguinte, uma aspiração é feita pelo Nelore Becker, a outra aspiração é feita por você, na sua aspiração, você faz o acasalamento, o Becker, naturalmente, vai estar continuando fazendo esse trabalho do Nelore indiano, com o gado puro indiano, porque realmente essa doadora é muito importante para o trabalho dele, mas se você quiser abrir o sangue, se você quiser testar os seus touros, na sua vez da aspiração, você fica à vontade, você escolhe o acasalamento, você fica à vontade, esse é um formato, mas aqui, o importante é o parceiro, o Nelore Becker, o Abelardo Lupion, realmente é uma pessoa extraordinária, você vai se sentir, mais do que um parceiro, mais do que um sócio, vai se sentir realmente com um grande amigo, que você vai poder fazer o melhor que te convê nesta parceria com o Nelore Becker. Então, realmente, aproveita a oportunidade, você vai ter acesso a uma genética que não se traz mais, pode pegar milhões e milhões de reais, você não consegue mais buscar na Índia, está totalmente fechada a importação, até o governo indiano hoje não quer deixar mais trazer essa genética para o Brasil. Então, toda a burocracia que teve, em termos de Ministério de Agricultura, de Pecuária, sanitário, o grupo rompeu aquelas barreiras, mas realmente foi um momento que não vai se repetir, viu? Então, aproveita a oportunidade, se você quiser, essa genética pura indiana, dessa genética que conquistou o país através do Nelore, com 80%, não é à toa, né, gente, que o Nelore conquistou 80% do Rebanho Nacional, produzindo carne a pasto, porque realmente o gado tem qualidade. É isso aí, Wagner. Então, só para acrescentar as tuas palavras aí, na questão dos pacotes de embriões, ou da doadora 50%, os botijões de sêmen da Nelore Beca estão abertos para os sócios, ou os compradores de pacote de embrião. Ele pode ficar à vontade para usar os touros PO e pode usar o sêmen. Nós temos 30 touros aqui para ser escolhidos, utilizados, dentro de 8 linhagens de machos diferentes, para poder escolher e fazer o acasalamento. E você pode ver, é que nós prezamos muito pelas características funcionais dos animais, dos animais, e a régua de avaliação de ultrassom de carcaça. Ela nunca vai ser extremada num único quesito, ou AOL ou Marmorei EGS. É uma média boa. Essa doadora com 84 de AOL, que para a fêmea é muito alta, é muito alta, ela dá muito rendimento de carcaça. O Marmorei de 4,12 é fora da curva, é acima da média de raças britânicas, e uma EGS de 12,05. Um acabamento de gordura, uma precocidade sexual, é que impressiona realmente nessa fêmea. Show de bola, fantástico. Vamos mostrar um pouquinho de gado jovem, Luizão? É isso aí. Vamos mostrar um pouquinho de gado jovem. Só aproveitando e pegando o gancho do Júnior ali também, como ele falou que tem aqui os botijões aqui, que os compradores dos pacotes e do animal aí, 50% aí, que quiser aspirar, quiser dar continuidade, o Beca falou ontem também que tem sêmen sexado também aqui. Então você já pode sair na prateleira de cima, produzindo fêmeas aí que vão fazer a base do seu plantel, né, Wagner? Show, exatamente. E outra coisa importante também que eu não comentei da parceria de uma doadora como essa, se você, o Melhor Beca sempre é convidado para leilões de embriões, leilões de preenheiros, que a gente chama, se a doadora participar do leilão de preenheiros, a venda é feita em parceria, então você vai estar vendendo junto com o Melhor Beca. O convite veio para o Melhor Beca, porque tem um relacionamento extraordinário, tem amizades e tal, ah, mas não sou conhecido no meio, você vai na garupa, eu falo, vai na garupa, você vai estar vendendo embriões dessa doadora junto com o Melhor Beca 50%, porque você é sócio assim, nessa proporção. Ó, técnico, vamos colocar o lote 3, o lote 3, que é as novilhas jovens, é a geração mais jovem, nós já estamos aqui na oitava geração de animais, sexta geração, sexta geração de animais, e olha só, os animais jovens que também vão estar no leilão de amanhã, e essas daqui, são duas fêmeas que a gente vai mostrar para vocês, são as 50%. Aí o lote número 3 é a Falixã, 113, ela é filha da Falixã, 19, são as famílias, as desnastias das famílias que o Beca vai mantendo o nome da linhagem materna. É uma fêmea nascida em março de 21, novinha, 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 50% à venda, nas mesmas condições, uma fêmea com toda a vida reprodutiva para frente, e uma fêmea que depois a gente sabe que tem um poder de revenda também extraordinário. Então, uma fêmea bem caracterizada, de passagem bonita, com o pin bem colocado, com o pin, pescoço bem implantado. Vocês olham, é uma característica muito importante, gente, que leva também a fertilidade, que é um pescoço longo, bem implantado, você vê que o pescoço está implantado acima da linha de dorso, não é uma característica só de beleza, é uma característica funcional dos animais. Umbigo corrigido, fala de ummbigo corrigido também, até chover no molhado, é uma característica desse gado, que é uma característica que todo mundo tem que estar cuidando, tem gente, tem que estar cuidando, o Nelore é um gado que tem a sua força na produção a pasto, não é confinamento, lógico que responde a confinamento, o confinamento acelera a produção, acelera as etapas, mas as matrizes parem e criam seus bezeus a pasto, os touros vão atrás das vacas a pasto, então essa é a característica da raça, que eu acho que realmente faz a grande diferença entre as outras raças que o Nelore produz em alta qualidade a pasto. É isso, César? É isso aí, Wagner, uma coisa que eu queria chamar a atenção é da condução desse trabalho, você falou bem aqui, o Nelore Beca já está na sua sexta geração dessas linhagens que vieram importadas da Índia nessa nova importação, e quando a gente vai verificar os animais jovens, é impressionante essa evolução, realmente, a cada geração está sendo aumentadas as médias dessas aferições, dessas características que são priorizadas aqui no Nelore Beca, é um gado que vem em uma crescente e que isso é notado, é visto, é muito impressionante, realmente, então isso mostra a boa condução do trabalho, mostra que eles estão indo em um caminho muito bom, e outra coisa que eu queria chamar a atenção também, é a quantidade de informações que a gente tem para estar adquirindo essas linhagens, para estar adquirindo esse gado, é um gado que é todo avaliado, ele tem um desempenho excelente, realmente, é um gado muito precoce, de muita funcionalidade, é um gado que o reprodutivo é um reloginho de um modo geral, e isso a gente está falando de rebanho, a gente não está falando de um indivíduo ou outro, não, então, assim, informações importantes hoje que o pessoal busca no mercado, por exemplo, avaliação genética é uma coisa hoje muito buscada, como esse gado veio muito recentemente da Índia, não tem histórico passado de genealogia, não carrega essas informações, então as informações que a gente tem desse gado com relação à avaliação genética, elas ainda são imprecisas, ela ainda não tem uma coraça grande, mas pelo conhecimento que a gente tem dessas características desses animais, com esse desempenho, com esse reprodutivo impecável, precoce, se esse gado tivesse iniciado em qualquer avaliação que a gente conhece, no PMGZ, na NCP, no Geneplus, a gente estaria aqui falando de um dos rebanhos de maior resultado de avaliação da raça, então assim, é um gado que não omite informação nenhuma, é um gado que está repleto de informações, é um gado de muita segurança, são linhagens que a gente realmente recomenda. viu, César, tanto que, como eles estão em busca dos números, dos resultados, o Júlio pode falar muito aqui, o Júlio, quando começa a testar as fêmeas, aspirar as fêmeas, tirar as fêmeas dos machos, com que dado vocês começam esse trabalho aqui na fazenda? Ô Wagner, como o César mesmo disse aí, são animais recentes aqui, vamos dizer, aqui no Brasil, então a gente tem que potencializar ao máximo a produção desses animais. Então as fêmeas, elas são muito precoces, a gente já começa a aspirar com oito, nove meses de idade, a gente já consegue tirar o ósseo viável, virar embrião e virar preenhez. Os machos, a gente começa a coletar sême 11 meses de idade, já consegue fazer um IATF afresco, uma FIV com sêmea afresco e com 12 meses já tem alguns touros aqui que já deu congelamento de sêmea. Então são realmente animais muito precoces, sexualmente, e muito importante, um dado muito importante também, se puder colocar, por favor, no wipe ali, o lote 2000, que é o pai dessa bezerra, só para a gente mostrar. Então a gente tem os touros que vão ser vendidos, tem as fêmeas, as bezerras que vão ser vendidas para mostrar a qualidade do trabalho dos animais. Então assim, olha lá, olha o casam, olha o pai, olha a bezerra. Então assim, é um trabalho muito sério, muito focado, que tem tido resultados muito satisfatórios aqui para nós e é um prazer enorme poder estar disponibilizando isso aí para o mercado. E um fator importante que eu queria dizer é o nascimento, é o peso ao nascer desses animais da nova importação. Esses animais da nova importação são animais que nascem pequenos. A gente pesa todos os animais, a gente faz o trabalho de mensuração do sumário e intra-rebanho pelo PMGZ, pesa quando nasce, pesa no MP120, pesa na desmama, pesa com 12 meses, pesa com 18 meses. A gente faz o acompanhamento real aí do ganho de peso dos animais. E esses animais da nova importação eles nascem pequenos, com 30 quilos de média para não ter problema tanto na FIV, quanto na IATF, quanto repasse de touro, animais que nascem pequenos e se desenvolvem muito. Fundamental para a pecuária, a pasto, para a pecuária extensiva, fundamental que a vaca tenha facilidade de parto, que o bezerro rapidamente levante, vai fazer a primeira mamada, da mamada do Corosso. E isso é produtividade, gente. Todo mundo sabe os aborrecimentos que são de você ter que fazer, ajudar no parto, de puxar a vá, de puxar o bezerro, dos estragos que faz na vaca, né? Realmente a pecuária brasileira, nessa sua extensão, não é possível, não é viável. Isso é uma característica que a gente tem que fugir como foge o diabo, viu? Vamos mostrar mais um lotaço aí? Mostra o lote número 2, canal. Coloca o lote número 2 para nós, é uma bezerra da mente extraordinária, dita por muitos aqui como um dos melhores animais nascido em todos os tempos aqui. Pode falar, Luiz. Não, eu ia falar, você chamou ela, eu gosto muito dessa bezerra, viu? Acho que ela sintetiza todo o trabalho aí, uma bezerra comprida com a carcaça retilínea, uma sobra de couro muito feminina, caracterizada até mandar parar, né, Wagner? A gente fala aqui a todo momento que está sendo até repetitivo, né? Mas porque os animais são muito raçudos, são muito... Fêmea feminina e macho com cara de macho, né, Wagner? É todo o tempo, né? E aí você olha as características raciais, são impecáveis, né? A raça boa, o espelho nasal preto, bonito, boca grande, chanfro curto, pescoço bem implantado, passagens bonitas, umbigo bom, e aí você vai nas características de funcionalidade, você vê que fêmea, que carcaça, que precocidade. Então, realmente, aqui é o Nelore de ontem e o Nelore de amanhã. De ontem, porque é o Nelore da raça bonita, do padrão racial, e o de amanhã que é o animal de produtividade. Ô Wagner, eu vou te interromper só um pouquinho, só um pouquinho, Cezinha. Posso estar errado no que eu estou falando aqui, gente, mas eu acredito que eu não estou. Esse é o Nelore que nós buscamos. Nós queremos animais próximos do chão, com carcaça rentilínea, com comprimento de carcaça e com profundidade de costela, porque comprimento também põe peso. Nós não queremos aqueles animais curtinhos. O Nelore é esse Nelore que nós estamos vendo aí. E é 50%. Essas duas vizinhas que a gente acabou de apresentar, elas vão ser ofertadas em 50%. O Wagner conseguiu convencer o Beca da importância de estar colocando realmente a cabecinha da terceira de cada geração, mas os 100% ele não conseguiu, não. Não, realmente, o Beca é um apaixonado mesmo, e não se faz nada bem feito sem a paixão. E ele veio, realmente, eu não tenho dúvida nenhuma, se alguém não leu ainda, aproveita, tenta buscar na internet o livro do seu Celso Garcia, e lê um pouco da hipopéia que foi trazer aquele gado nos anos 60. O que foi? as lutas, as batalhas, as ilhas para Brasília, para buscar o gado em 1960. Procure na internet, você vai ver Nos Tempos do Seu Céu, se eu não me engano, chama o livro. É um livro que todo nelorista, todo zebuzeiro devia ler. E não tenho dúvida nenhuma que daqui a 30, 40 anos, a gente vai estar vendo livros com a história do Beca e do Dr. Jonas também, nessa nova impressão. Não tenho dúvida nenhuma, gente. Foi um trabalho, realmente, de muita luta, muita batalha, e que, realmente, quem ganha com isso é a pecuária brasileira, que hoje é a referência mundial, é a base da proteína vermelha no mundo, né? Então, realmente, é um trabalho extraordinário, né, Júnior? É, com certeza, Wagner. Foi um trabalho muito árduo, muito difícil, não foi um trabalho fácil aí para todos do grupo, para quem tem ligação aqui conosco aqui, sabe da dificuldade que teve para poder trazer esses embriões para cá, desde a coleta desses embriões lá, desde a apartação dos animais lá, parte burocrática, Ministério da Agricultura, Brasil, Índia, realmente foi um trabalho muito difícil, muito difícil mesmo. E essa bezerra é uma filha do Edamon, por favor, coloca o lote 74 aí no wipe, só para a gente mostrar o pai dela. E agora, por que a gente vai disponibilizar somente 50% dela? É uma fêmea muito importante aqui para o nosso plantel, então, olha, foi difícil tirar 50%, porque realmente a gente precisa dessa fêmea aqui no plantel para poder trabalhar. Olha o Edamon, o pai dela, olha que coisa maravilhosa, que touro espetacular aí. além dele ter essas características funcionais aí, fenotípicas, que nós estamos vendo aqui, o animal, olhando ele aí, ele tem um super avaliação de ultrassom de carcaça. O Edamon tem 117 de área de olho de lombo, 404 de marmoreio, 1439 de EGS e 44 de circunferência escrotal. Então, é uma rega, uma rega o Edamon. E como eu disse, o Edamon, vem um embrião importado da Índia, ele lá, e só para repetir para alguém que não ouviu, que entrou agora no canal aí, o Edamon, a mãe dele, a Lei 51, a Lá de Ki, ela foi adquirida lá na Índia, porque ela foi campeã de um torneio leiteiro na Índia. Então, lá na Índia, não foi escolhido animais aleatórios lá, foi escolhido animais, criteriosamente, porque tinha alguma característica importante para nós aqui, de funcionalidade para poder ser usada aqui no Brasil. Olha a linha de dor, olha essa imagem dela aí, olha a linha de dor, a largura de dor, e outra coisa que é importante, gente, essa leve inclinação na garupa, isso é facilidade de parto, tá? Então, animal, a gente não pode buscar uma garupa plana, totalmente plana, não, que isso dificulta a parto. Então, a gente tem que ter uma leve inclinação na garupa aí, para facilidade de parto. Então, realmente, lotaço. Eu queria pedir para a técnica agora colocar para nós, esses são os animais de 50% da tarde, da tarde de amanhã. O lote 22, vamos mostrar um pouquinho do gado, da genética, de produção, vamos falar assim, que vai a 100% a venda, que vai poder realmente ir para todo o Brasil. Esse é o lote de município 22, está aí, uma doadora parida e preenha, a gente fala lote 3 em 1, lote 3 em 1, que é a Falixã 11, Falixã 11, e a filha dela é a Falixã 133. Aí é o lance pelo pacote, está lançando por um lote, está levando 3, está levando a mãe, a filha e o ventre da mãe. Olha a habilidade materna, olha como ela criou, está criando, na verdade, essa filha dela, a Pasto, gente, esse gado recebeu uma suplementação a Pasto, aqui não tem, os animais não foram tratados de coxinha, essas matrizes, a Pasto, e olha o desenvolvimento da matriz e da sua bezerra. A matriz, a bezerra nasceu em novembro de 2021, olha só, presta atenção, novembro de 2021, em dezembro, ela já estava inseminada e confirmou preenhaço. Então vai dar um intervalo de parto de menos de 12 meses. Isso é fertilidade, isso é funcionalidade e tudo isso é dinheiro no bolso, companheira, tudo isso é rentabilidade para o seu trabalho. A pecuária hoje não permite mais amadorismo, o custo da terra é altíssimo, a agricultura, realmente o Brasil, vem ganhando grande espaço e a pecuária, se quiser sobreviver, tem que buscar produtividade e eficiência nas suas características. Certo, César? Corretíssimo, Wagner. Uma outra coisa, o leilão foi montado com todas as categorias, mas baterias pequenas, a gente vai ter quatro, quatro fêmeas paridas e prens aqui no leilão. Então, quem estiver atento ao leilão, à nossa apresentação e estiver vendo essa oportunidade realmente de estar incorporando nos seus plantéis essas linhagens, vai ter que ficar ligado no leilão, não é, Luizão? Porque é assim, vai ter duas bezerras, vai ter quatro vacas paridas, vai ter três torres central e se piscou, perdeu a oportunidade. Não pode perder a oportunidade, não pode. Assim como no shopping, quem chega primeiro bebe água limpa, tem que lançar nesse lote, não pode perder. O Wagner foi muito feliz nas falas dele aqui agora, nós estamos numa competitividade, né, o mercado está crescendo, a agronomia, a agricultura está crescendo, né, então hoje nós temos que produzir mais em menos áreas, né, Wagner? E esse daí é o tipo de animal que encurta a sua estação de monta, ela entra na cabeceira dos seus animais, das suas matrizes do rebanho, por esse intervalo entre partos reduzido, né, Wagner? Exatamente. Uma febre que vai parir e já, novamente, é intervalo entre partos com menos de 12 meses, né, então essa é a da prateleira de cima que entra na sua estação de monta para encurtar a sua estação de monta. Temos que produzir menos, mais em menos áreas, né? Isso aí, deixa eu mostrar o lote 24, mais um lote de vaca parida e aqui parida de macho. O lote 24, a técnica do canal já vai colocar para nós aí, olha só, lote 24 na tela para vocês, que é a Falixão 22, Falixão 22, parida do Barruca, a matriz é filha do Shakiti e ela está parida do Barruca, parida de macho do Barruca. Então, olham bem, gente, a matriz, o que a gente fala assim, uma matriz, uma boa matriz, ela não pode ser muito grande, porque ela tem que desmamar um bezerro acima de 200 quilos, 200 e poucos quilos, então, ela tem que buscar sempre desmamar um produto perto de ser 50% do seu peso. Essa é a matriz eficiente, que é capaz de desmamar o bezerro com 50% do seu peso na desmama. Então, quanto mais próximo a gente chegar desse número de 50%, melhor é. Essa matriz ainda está pesando em torno de 500, 500, 600 quilos e esse bezerro está pesando quase 300 quilos. Então, realmente, olha a funcionalidade, gente, isso é rentabilidade. Olha o bezerro, o bezerro nascido, como eu disse aqui, novembro de 21, novembro de 21, o bezerro está quase pronto para ser desmamado, vai estar pesando 50% da sua mãe ou mais. Não é isso, Júlio? É, e é o famoso pacote 3 em 1, né, Wagner? Então, a vaca está parida de um tourinho, o cliente vai ter um tourinho na fazenda para poder cobrir as vacas e está a prenha novamente. E olha o uber dessa vaca, olha o uber. Nós prezamos muito aqui mesmo pela habilidade maternal. A vaca, é o que vocês estavam dizendo, vai ter um intervalo entre partos em menos de 12 meses, essas fêmeas, vai desmamar um bezerro pesado, um bezerro rápido à reprodução com alta funcionalidade. É isso aí que a gente quer aqui, então. Não adianta ficar só em cima de dados, de números, a gente gosta, quer ter, obrigatoriamente, a gente tem que ter funcionalidade. Ô, Júnior, eu vou entrar num detalhe aqui agora que a gente busca sempre o leite, né? O leite é o cripe mais barato da pecuária, né, Cezinha? E o que que acontece? A gente tem várias avaliações dos programas de melhoramento genético aí e às vezes tem gente que vê um animal com, não vou dizer baixo índice de leite e às vezes condena o animal. Agora, o Nelore, ele é uma raça natural, gente. A fêmea tem por obrigação tratado o bezerro, tá? Mas não também em excessivo, porque senão você vai ter que esgotar ela e o Nelore é uma seleção a pasto. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui agora, que eu vi em todas as matrizes que nós estamos apresentando aqui, Wagner, os quatro tetos perfeitos, Cezinha, os quatro tetos, ou seja, você vê que o bezerro mama nos quatro tetos, você não vê um peito inchado. Eu fiquei impressionado com isso, eu lembrei disso agora, eu estava querendo falar, o gado tem que ser criado, é seleção a pasto, gente. A vaca tem que dar leite, a quantidade perfeita para o bezerro, como o Wagner falou, o bezerro vai desmamar com mais de 50% do peso da vaca e o bezerro está mamando nos quatro tetos, os quatro tetos perfeitos. E isso nós vimos em todas as matrizes que nós mostramos aqui na apresentação. Ter vaca de 800 quilos que desmama bezerro com menos de 200, é igual ter um caminhão para carregar um saco de cimento. Então, meu amigo, a gente tem que ter eficiência, a pecuária tem que aprender que a agricultura tem que ter eficiência. César, você quer acrescentar algum comentário nessa feira porque a gente já vai para o final da apresentação, eu quero mostrar um machinho. É, só pegando o gancho, que você está falando, falando especificamente dessa fêmea, um animal de frame mediano, mas a gente observa profundidade de costela, largura de dorso lombo, distribuição, qualidade de musculatura. Então, realmente, é um gado que carrega as características, a pressão de seleção aqui é muito forte e consegue colocar as características importantes num animal desse. É isso que faz com que ela esteja com um bezerro que desmamou, com certeza, desmamará, com certeza, com muito mais do que 200 quilos, mostrando toda a produtividade. E uma das grandes vantagens para você, você que está podendo adquirir 100% dessa fêmea e levar para casa, se você quiser fazer um choque de sangue, uma heterose dentro da própria raça, está aí a oportunidade. Pega uma matriz como essa aí, acasala com um gado da Mundo Novo. Eu estou falando Mundo Novo aqui porque para mim é referência de seleção também, é um trabalho seríssimo, com mais de uma década, de mais de 100 anos de seleção, do gado da Mundo Novo. Então, realmente, dá um choque de sangue na própria raça. Realmente, o céu é o limite. Ô, Júnior, você queria mostrar o bezerro o lote 39, é isso? Estamos indo para a reta final aqui, então, o lote 39 é um bezerro do leilão, um dos mais jovens animais do leilão, que eu queria pedir para a técnica colocar, que é o Nabari. Tá certo, Júnior? É o Nabari? É isso aí? É o mascarado? Olha só. Vamos falar um pouquinho dele, então, Júnior. É isso aí, Vário. O Beca Nabari é um animal de 17 meses apenas, filho do Kazan, na Falixão 19. A Falixão 19 é uma das principais doadoras nossa aqui do plantel e ele é um animal muito jovem, então, como eu disse, com 17 meses de idade, 520 quilos, 82,59 de área de ouro de lombro, 3,50 de marmoreio e 6,19 de espessura de gordura subcutânea. Então, quer dizer, ele já tem um andrológico positivo, é um animal realmente muito especial aqui para nós aqui, por isso que resolvemos disponibilizar aí para o mercado esse macho aí, Wagner. Fantástico, show de bola. E esse animal também pode contribuir também para o neilório de pelagem, variedade de pelagem, neilório pintado, pode contribuir. A gente está vendo realmente um mercado gigantesco. Quem sabe, não vai estar iniciando aqui o pintado lei. É, exatamente. A gente está vendo uma valorização extraordinária nos animais da variedade de pelagem, neilório pintado, então, esse animal aí pode contribuir com isso. Gente, realmente é uma oportunidade raríssima, é uma oportunidade que realmente assim, o Beca vem com todo esse trabalho feito aí há mais de 14 anos, apurando, selecionando, foi aquele trabalho da Índia, extraordinário, você vai poder aproveitar isso em um leilão, numa tarde de amanhã, ao vivo, pelo canal do Boi, você vai poder aproveitar e fazer investimentos e ter animais diferenciados para poder trazer fertilidade, precocidade, maciez de carne no seu trabalho, na sua seleção. Tudo isso, é bonito de falar, é bom de falar, mas tudo isso significa rentabilidade financeira, maior ganho, rentabilidade do seu investimento, terra hoje não é barata, a terra é cara, você tem que verticalizar realmente a rentabilidade e tenho certeza absoluta que quem estiver fazendo os investimentos aqui no Nelore Beca vai estar trazendo isso no seu projeto, no seu trabalho, na sua seleção, quer seja qualquer cada das categorias que a gente estiver leiloando. É isso aí, Wagner, Júnior, nosso amigo Cezinha que está aqui com a gente também, então lembrando os amigos de casa, o leilão, Nelore Beca, Marmoreio Prime é amanhã a partir das 13 horas com transmissão pelo canal do Boi. 30 parcelas, frete grátis, meu amigo, genética pura indiana com DEPs de acabamento, com marmoreio, com área de olho de lombo, com espessura de gordura subcutânea. A chance de você incorporar no seu plantel animais que vão refrescar o sangue e vão colocar acabamento nos seus animais, ok? É isso da nossa parte aqui, meu muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam até agora pelas lentes do canal do Boi. Meu amigo Vinícius, vou devolver o sinal para você aí agora, lembrando mais uma vez, a partir das 13 horas com transmissão pelo canal do Boi, o grande leilão Nelore Beca, Marmoreio Prime. Top demais, meu amigo, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor, dá um abraço no pessoal aí, parabeniza, viu, por esse trabalho aí de ponta, muita qualidade e claro que você tem a oportunidade de fazer bons negócios aqui pelo canal do Boi. 8 horas e 31 minutos horário de Brasília, vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouco estou de volta, tem mais Jolho na Fazenda por aqui, viu? Enquanto isso, vai mandando seu WhatsApp para a gente no número 6799863001, estou esperando a sua mensagem, não sai daí. Bom dia, produtores, está de volta, são 8 horas e 36 minutos, agora com imagens ao vivo de Rio Branco, a capital do Acre. Nesse momento, amanhecendo por lá ainda, não tem previsão hoje de chuva na cidade e a temperatura oscila entre a mínima de 20 graus e a máxima de 35 graus. Por aqui, a gente dá sequência, agora o nosso assunto são negócios, vem aí mais um leilão, Melori Birigui, realizado pela MB Leilões e também pela Leilo Sul, que será realizado no dia 3 de setembro pelo AgroCanal, às 13 horas, horário de Brasília. A fazenda, que fica em Bela Vista, interior de Mato Grosso do Sul, vai ofertar 100 touros Nelore, todos avaliados pela ultrassonografia de carcaça. Além do leilão, o evento conta também com o de Olho na Fazenda, que está começando hoje e vai até o dia 2 de setembro. Com produção e reportagem de Rosa Cabral, nós vamos acompanhar os grandes criatórios. A Nelore Birigui trabalha no projeto Palavras Chaves, ultra produtivo, ultra gourmet, ultra precoce. Vamos fazer essa correlação com a ultrassonografia. Então, são os animais ultra precoces. Tanto ultra precoces para ganho de peso, como também ultra precoces as fêmeas, que já entram com 14, 15 meses. Uma parte delas para serem em reprodução e uma parte delas já vão para o time de doadoras. Então, a gente já aspira as fêmeas com 14, 15 meses, com uma produção muito boa e com os resultados muito interessantes. E pegando a deixa com a ultra, vou acrescentar ultra carcaças. Mas por quê? A resposta é baseada no perfil da seleção. O projeto é 100% voltado para a carcaça. A tecnologia usada que mostra esses resultados externos nos animais é a ultrassonografia de carcaça, que evidencia a qualidade interna que objetiva o criatório. A ferramenta, idealizada no rebanho pelo melhorista Tadeu Lemos Barros, tem proporcionado, segundo ele, a genética birigui, ganhos crescentes, consistentes e previsíveis. em sete anos, já com sete avaliações, esses ganhos são grandes, né? E, inclusive, a gente conseguindo tirar um pouquinho da gordura já, porque eram muitas, e conseguimos, dentro desse equilíbrio do índice, produzir um animal que é, continua, é muito precoce, né? Ultra precoce já, como diz o Jorge. e nesse equilíbrio a gente fazer com que os animais não percam muito do peso de fazenda no frigorífico, né? Por limpeza de carcaça com gordura. E com isso, aumentando os números ao 100, permanecendo, né? Dentro do que nós esperamos. Então, parece que está tudo em ordem, mostrando aí o rebanho, né? Acho que a prova é os touros e o índice de recompra aqui, que é muito alto. Para a gente entender a ultrassonografia aqui na fazenda, nos anos 2000, o criador Jorge Camargo, junto com o melhorista, em uma viagem aos Estados Unidos, acompanharam resultados da tecnologia por lá, na raça Angus. E cá no Brasil, em 2015, a chave da virada. Todas as fêmeas do rebanho foram escaneadas e de cara, na régua, detectaram índices de marmoreio de 3,8 nas vacas adultas e a All 100 na casa de 12. E assim, começava o melhoramento. Hoje, ele acontece desde cedo. A ultrassonografia aqui no projeto Nelore Birigui já é feita desde a desmama. E não é só nos machos, as fêmeas também passam pelo processo da ultrasson. Gabriel, por que é importante fazer também nas fêmeas? essa avaliação possibilita conhecer a composição da carcaça desses animais. Então, conhecendo ainda mais de uma forma precoce como é feito na desmama, a gente consegue identificar e selecionar os melhores animais que têm um equilíbrio na sua carcaça. Que é um animal que tem menos osso e mais carne, portanto, ele vai ser um animal com um custo menor de produção, que ele seja precoce e que tem a qualidade de carne. Então, fazendo essa seleção nas fêmeas, a gente consegue acelerar o ganho genético, aumentando a pressão de seleção, escolhendo os melhores animais e acelerando o ganho genético, trocando toda a geração as fêmeas que vão ser as doadoras e que vão fornecer esse tipo de genético. Então, saem as melhores e hoje você está vendo elas aqui, já prenham um ano depois, tem umas mais velhas aí, ainda das primeiras, algumas filhas do prime e da tulipa e essas outras aí que vieram depois e todas elas sempre escolhidas a desmama, né? E pelo quarto ano consecutivo, a Nelore Birigui está contribuindo com criatórios brasileiros, ofertando touros que levam toda essa bagagem de melhoramento que se vê bem de perto. É o que está fazendo Marco Soriano que registra para os clientes os detalhes da produção e já ouvindo do criador Jorge Camargo a explicação sobre os animais nascerem pequenos e se desenvolverem com menos osso e mais carne. É o que a gente faz naquele de trabalhar o ao ao sem alto, quando a gente faz uma recomposição do animal com mais carne e menos osso. Isso vai levar a um animal que nasce pequeno e que vai desempenhar claro que chegaram a desmama eles vão se surpreender porque tem um gap muito grande entre nascer e desmama eles desenvolvem muito. Pensa o diferencial do Nelore Birigui é o conceito mais carne menos osso que você poderá buscar nessa semana do Diolho na Fazenda junto com o canal do boi você tem a condição melhor de escolher o que te deseja para a tua propriedade. Então o Diolho na Fazenda é bem democrático você confirma o seu lote que você queira com preço fixo e depois não comprou vou comprar no leilão dia 3 de setembro aqui na fazenda direto pelo AgroCanal venha participar do quarto de olho na fazenda Nelore Birigui animais ultra avaliados animais com desempenho excepcional animais com a capacidade de produzir bezerros precoce com a carne diferenciada. Fechou pessoal e assim a gente encerra os grandes criatórios reforçando o convite porque a qualidade está top né Diolho? É Tchau, tchau Tchau Tá começando hoje segue na programação até o dia 3 de setembro encerrando com o leilão de olho na fazenda Nelore Birigui serão ofertados centouros Nelore todos avaliados pela ultrassonografia de carcaça com realização da MB Leilões e também da Leilo Sul transmissão do canal do Boi a gente vai para a Bela Vista interior aqui de Mato Grosso do Sul conversar com a Rosa Cabral ela que traz para a gente os detalhes nessa sexta-feira começando muito bem né Rosa? Bom dia para você essa sexta-feira começando muito bem né Rosa? Bom dia para você Bom dia Vinícius para você e para o pessoal que acompanha aí a nossa programação pelo Brasil afora literalmente sextou né? A gente sextou muito bem aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai fazenda Nelore Birigui região de Bela Vista Mato Grosso do Sul a casa daquele Nelore que tem menos osso e mais carne minha gente a programação está excelente olha os animais estão show da prateleira de cima como a gente costuma falar e eu pela terceira pelo quarto ano consecutivo aqui né? mostrando para vocês obrigada a família Camargo né? por me permitir também estar aqui a casa canal do Boi por ancorar essa programação Bom Vinícius é o seguinte eu não estou sozinha estou com uma turma aqui para conversar comigo antes de vir aqui as leiloeiras e também o leiloeiro o leiloeiro rural Eder Benítez o Catatau eu estou aqui com o melhorista que faz o trabalho de seleção da Nelore Birigui eu estou também com uma uma parte do negócio que é muito importante que é a compra e eu estou falando também de recompra aqui por exemplo está o Fábio Pereira que é médico veterinário de uma importante fazenda no estado de Mato Grosso do Sul e também o Valdir ele que é a quarta geração precisamente Valdir Moraes Neto quarta geração filho do seu Valdir seu Valdir que junto com o criador João Moraes toca a fazenda e a fazenda Castelo ali na região de Água Clara minha gente eu já vou começar aqui dando um bom dia né Valdir bom dia para você bom dia me diga uma coisa você já tinha conhecido a fazenda Nelore Birigui não é a primeira vez que que vim a fazenda e foi um grande prazer fomos muito bem tratados e já podemos observar um produto de grande qualidade e tivemos oportunidade de conhecer não só os touros mas como todo o rebanho e o padrão é alto em todo o rebanho e a pergunta que não quer calar você já provou a carne Nelore Birigui tivemos oportunidade de provar um churrasco incrível uma carne muito boa é aqui é o seguinte viu Valdir o marmorei vai de brinde tá bom Fábio é veterinário conhece muito bem também a gente conversava aqui nos bastidores o Fábio foi estagiário do mestre Tadeu né então tem história aí para contar bom dia bom dia bom dia eu estou com o Tadeu desde quando formei eu fiz essa escola que é uma faculdade fora da faculdade comecei em 2000 2000 com ele depois eu passei a cuidar das fazendas do Valdir e do João e estamos aí acompanhando essa melhoria que vem só crescendo já é a terceira compra minha das quatro é a terceira compra de gado a primeira eu nem vim ver não tive condições agora não falta nenhuma bom ele falou no gado vou pedir aqui ao mestre Luiz já está ali para mostrar essas imagens ao vivo viu Fábio olha aí que espetáculo essa referência da qual você menciona aí que realmente é para voltar e repetir negócios pela questão da qualidade agora eu gostaria de saber por exemplo antes de passar para o Tadeu o que fez a fazenda Castelo recomprar animais Nelore Birigui a princípio essa faculdade do lado aqui ele nunca via ele entrar num negócio que dá errado no primeiro ano que ele me mandou os animais ele me mandou só no papel eu comprei os dois por confiança no segundo ano eu vim comprar nessa segunda compra eu fiz um teste na fazenda tá eu comprei cinco animais daqui e cinco animais de outra propriedade coloquei em dois lotes iguais homogêneos o desempenho daqui foi só dez quilos nas fêmeas e quinze quilos nos machos então não tem motivo de não dar uma recombra show de bola Tadeu você de certa maneira é o responsável por isso também né bom dia mestre Tadeu Lemos Barros o melhorista Nelore Birigui bom dia Rosa bom dia os companheiros aqui e o pessoal do canal é nós está aqui mais um ano depois de mais um ano de trabalho nós confiamos muito na ultrassonografia porque na verdade e tanto é que acasalamos só pelo ultrassom o que se vê dentro é o que está está na carcaça fora também e acreditamos demais conhecemos esse trabalho há muito muito tempo né e estamos aí mais um ano submetendo a prova de fogo que é principalmente as recompra né no mercado o gado está aí está exposto aí maravilha minha gente a gente vai ter muita oportunidade de conversar né com o Tadeu e saber sobre a seleção né por que esse conceito menos osso e mais carne por que a ultrassonografia qual é o retorno né que essa ferramenta dá não só para o criatório mas para quem adquire tá bom eu quero agradecer a presença de vocês aqui viu Valdir Fábio sucesso e já já vão carimbar novamente esse ano vamos vamos sim muito obrigado aí pelo convite para poder estar conversando foi um prazer um prazer também nós que agradecemos a presença não tem como não carimbar tá Fazenda Birigui parabéns Jorginho sucesso ano que vem estamos aqui de novo maravilha bom pessoal e a gente continua né porque é o primeiro dia apenas a gente tem uma semana aí eu quero convidar aqui os colegas o Éder Benítio Catatau muito obrigada Fábio Valdir vocês podem ficar à vontade para ver o gado ali né afinal de contas vocês estão aqui apreciando todo esse essa beleza da Nelore Birigui e aí o Marcos Soriano da Leilô Sul toda a equipe MB Leilões Marcos Soriano da Leilô Sul já está aqui a turma está nos bastidores né e é um grande prazer novamente dividir aqui o o espaço com o Catatau o Éder Benítio né o nosso leiloeiro aqui do do evento e também o Marcos Soriano que está ali por ali nos bastidores proziano e já já chega por aqui Éder chegou Éder Benítio Catatau chegou aquele grande dia né da gente falar do menos oce mais carne bom dia é isso aí primeiro primeiro bom dia minha amiga Rosa Cabral bom dia amigo de todo o Brasil nosso professor nosso mestre professor Tadeu o melhorista ele que realmente tem aí vamos dizer assim 90 quase 100% ele é responsável por toda esta evolução genética que o Nelore Birigui ele ele veio nessa transformação muito interessante e o que importa na verdade pra quem está em casa pra quem está nos assistindo é o resultado do bolso eu estava acompanhando a sua entrevista com o doutor Fábio ele disse o seguinte por que que nós mudamos esse conceito de adquirir genética diferenciada porque nós obtivemos na fazenda que eu acho que isso é a maior prova cabal de um criador você eu acho que isso tem que ser acontecer todos os anos dentro do seu plantel você desafiar o programa de melhoramento genético ele inicia dentro da sua propriedade quando você tem aí essa capacidade de discernimento de entender o que é favorável para o seu rebanho como ganho e lucro na sua propriedade ou você tem aquela mesmice que é desmamar o bezerro o mesmo peso não evoluir geneticamente no seu rebanho o que aconteceu como nós ouvimos aí o depoimento que o ano passado eles compraram sete touros e esse ano eles fizeram a compra novamente de mais sete reprodutores o fator de você comprar e ter um resultado é a maior propaganda que existe para um criatório porque você compra uma vez e você deixa de voltar adquirir essa genética é porque alguma coisa deu errado então você tem essa capacidade o discernimento de entender o que é bom para você o que dá resultado e lucro na sua propriedade o que aconteceu as fêmeas com 10 quilos e os machos com 15 quilos ou seja uma rouba a mais quer dizer tem realmente todo esse trabalho toda essa capacidade de entender o que é importante para a sua propriedade é aquilo que eu falo sempre sempre se você desmama bezerro de 200 quilos e na safra seguinte você desmama de 230 220 quilos você teve uma evolução genética e ganho no seu bolso muito grande quando você parte de um princípio que você quer melhorar geneticamente o seu rebanho isso mesmo cada tal fecha a conta como se fala mestre Soriano chegou o dia bom dia Rosa bom dia Tadeu bom dia cada tal toda a equipe aqui do SBA junto aqui Gabriel todo mundo aqui a MB Leilões junto com a Leilão Sul dando início a esse grande evento aqui da Raça Nelore aqui na fronteira aqui na região de Bela Vista estamos aqui iniciando uma semana de bons negócios você poderá ter certeza disso onde toda a equipe Leilão Sul e MB Leilões estará à disposição de você para fazer os bons negócios te orientando te informando nós podemos estar realizando a tua compra com tranquilidade com qualidade de escolhas isso é muito importante o De Olho na Fazenda é essa ferramenta que o SBA traz a nós junto com a transmissão pelo canal do Boi nós vamos ter aí nove dias de transmissão aqui da fazenda Nelore Berigui e você poderá olhar seu catálogo estudar pensar no que compra e com toda a segurança e garantia do Nelore Berigui na casa de mais carne e menos osso onde aqui nosso amigo Tadeu nosso mestre Tadeu ele traz as provas e mostra com números essas avaliações magníficas aí que vem evoluindo ano a ano eu posso eu tenho aqui a prova disso é os animais que nós estamos aqui mostrando aí que o canal que está fazendo ao vivo aí olha lá ao vivo que que é a evolução como eu frisei na visita que estive aqui né Rosa falando sobre a homogeneidade do lote homogeneidade é sinal de evolução também do rebanho homogeneidade de nós vamos ter que quase sem todos é uma padronização igual a padronização de peso de carcaça de racial isso é muito importante quando você atinge essas metas você está vendo que você está com um rebanho consistente um rebanho que vem evoluindo ano a ano nessa padronização padronização o que que é é genética afirmada não é isso Tadeus temos a certeza disso não é isso é com certeza né a gente trabalha com genética né desde de sempre né já tem mais de 40 anos e sempre a coisa que mais nos preocupava é exatamente as diferenças entre os cabeceiros e o fundo então a busca sempre inclusive por trabalhar com menos menos animais reprodutores é para que possamos fixar genes né dos melhores sempre e não trabalhar com muito muitos reprodutores e isso é que nos trouxe né e essa dessa preocupação que nós implementamos esse trabalho com a ultrassonografia que realmente nos permite enxergar o boi por dentro e conseguimos aí através desse trabalho diminuir o osso realmente que é a correlação de A ao 100 né e essa essa correlação colocada no gado daí o isoga de menos osso e mais carne com certeza eu acho que está bem visto aí e os índices de recompra que realmente é o que mais nos agrada né sem dúvida isso é fundamental né índice de recompra é é a ferramenta que o produtor que vende a genética que ele mais quer que ele mais busca que quando vem recompra é sinal que as coisas estão caminhando estão certas não é isso Rosa isso mesmo Marcos Zoriano quero só agradecer aqui o pessoal das mídias sociais né que está aqui ao vivo né então pessoal você que está acompanhando aí muito obrigada estamos pelo canal do Boi ao vivo ok um abraço bom é Catatau acho que está bom da gente começar a chamar lote né o que vocês acham é isso aí vamos começar a trabalhar né coloca na tela por gentileza o lote número 46 na tela pode primeiro o lote lote 46 pode colocar na tela o lote número 46 para a gente abrir olha que garrote espetacular Marcão ô massa de garrote né valor da parcela 795 lembrando senhores que sempre em 30 parcelas pode colocar caracteres duas cinco duplas é isso isso cinco duplas mais vinte sempre né cinco duplas mais vinte é um garrote de setembro de dois mil e vinte tá um detalhe a data de avaliação foi no mês de agosto de dois mil e vinte e dois ele é um garrote com aol de cem ponto noventa e três aol pra cem dezesseis ponto oitenta e oito tá certo marmoreio três ponto dezenove EGS espessura de gordura subcutânea sem ter se é excelente é sete ponto dezenove Tantal Oi antes só de nós começarmos mais profundamente mostrar e falar vamos falar um pouco também da condição de frete né canal do boi pode colocar aí frete grátis frete grátis frete grátis entendeu frete grátis nós temos a a tabela de frete grátis tem um mapinha lá tem um mapa nós vamos ter o mapa vamos informando entendeu frete grátis para Mato Grosso do Sul São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Goiás Tocantins e MT correto esses estados aí vão receber se comprar um animal vão receber em sua propriedade um animal então é frete grátis isso aí e as demais os demais estados aí Pará Maranhão serão três animais você compra três animais para o Nordeste aí então nós temos aí você fala com as mesmas operadoras da MB Leilões da Leilô Sul para você ter a orientação correta de como funciona o frete então grande parte dos nossos municípios aqui do estado Mato Grosso São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Goiás e Tocantins nós estaremos entregando um animal para você então é muita comodidade muita facilidade com a condição de prazo facilitado uma condição de prazo aí para você fazer sua aquisição com tranquilidade outro detalhe liga na mesa as operadoras das duas empresas e você vai poder olha interessa tal touro tal touro vamos conversar e vamos nos organizar correto? tá certo moçada então sempre gostei em relação a frete então não é um motivo para você deixar de adquirir toda essa genética do Nelore Birigui nós temos aí eu só quero lembrar sempre Mato Grosso do Sul Mato Grosso São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Goiás e Tocantins você pode comprar um animal que você vai receber dentro da malha rodoviária sempre é bom lembrar né dentro da malha rodoviária os touros com essa qualidade com esse trabalho que é importante do Nelore Birigui então nós falamos aí eu apresentei o primeiro lote o lote número 46 esse garrote GGS de 7.19 tá aí né então lembrando senhores a boa aquisição evidente que tem alguns estados que nós não tem como não tem como entregar em função de parte de sanidade ou seja barreira que realmente são alguns estados já é sem vacinação aí evidente que é o Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná uma parte do Mato Grosso Rondônia e Acre tá certo infelizmente não tem como receber por quê? porque é zona livre sem vacinação tá certo? Catatau pois não então o Diola fazendo é simples né você tá vendo esse preço ali você só confirma nós podemos mandar carimbar você faz a sua confirmação você entra no site das empresas Leilossul e MB Leilões que lá estará é o o catálogo com as informações todas dos lotes né que você poderá verificar aqui o nosso conceito o nosso conceito é simples e básico o que que produz um bezerro pesado é ter musculatura ter mais produzir mais carnes e menos osso é o super bezerro precoce é o bezerro precoce você vai adquirir essa ferramenta para produzir o bezerro diferenciado que o Neloro Birigui poderá te oferecer e te orientar no que que ele te serve você pode ter a certeza que a hora que você comprar é como a fazenda castelo que comprou já os animais e fazenda recompra você vai também voltar a buscar coloca pra nós agora o lote setenta e quatro né catatau lote número setenta e quatro isso aí lote setenta e quatro já temos diversos lotes comercializados mas a noite nós estaremos carimbando a noite nós estaremos carimbando mostrando a você lote setenta e quatro aí ó mais um belo animal podia dar uma comentada nesse animal ali pra nós ô Tadeu lote setenta e quatro aqui tá aqui a ficha dele aqui e você poderá dar a falada aí pra nós do setenta e quatro lote sete quatro tá esse animal aqui essa avaliação o nascimento dele é de setembro fimzinho de setembro dia vinte e sete um animal com cento e três dia aol né e esse aol a gente tem a referência realmente de quanto ele é melhor ganhador de peso quanto maior o aol mais ganhador de peso é na verdade ele ele se comporta né esse aol cem dezesseis ponto oito com esse peso já de de seiscentos e quatorze quilos ainda faltando aí com um animal com vinte e dois meses vinte e três né é o que nos dá a certeza do que nós produzimos de menos osso e mais carne né um marmoreio né que não só pela pela qualidade da carne que vai ajudar e essa gordura que demonstra toda a precocidade desse animal né e uma EGS 100 de 1.2 a gente procura trabalhar aqui sempre com com essa EGS é nessa baliza né acima de um no EGS 100 né então é um animal realmente que a gente tem certeza do que nós estamos colocando no mercado se pode colocar o preço aí o canal sempre colocando o preço na tela vocês tem uma tabela de preços aí é oitocentos e quarenta reais a parcela né é você pode deixar o preço aí sempre colocando o preço da parcela pode todos os animais aí colocando aí então as avaliações já são feitas para serem utilizadas com segurança né você pode ter a certeza dessa segurança aqui desse conceito de 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 criar e de selecionar reprodutores é a evolução é a evolução do mundo essa evolução cada tal você sabe muito bem disso que lá atrás quem que começou essa evolução lá atrás há anos e muitos anos atrás era a gente sempre a gente fala de comparar ou não comparar com ângulos mas a medição no ângulos né Tadeu ela é de muitos muitos por isso que teve essa evolução e quem fizer essa evolução aí no Nelore buscando a evolução de avaliação de números de 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 medições de ultrassonografia como é que a ProImage produz aqui com toda a garantia da ProImage você pode ter a certeza da evolução do Nelore na sua propriedade é um detalhe bem interessante que me permite abrir um parêntese Soriano que a Nelore Birigui faz já esse trabalho das mensurações já na desmama que é um grande diferencial que eu gostaria que o mestre Tadeu o melhorista comentasse por que na desmama e qual é o reflexo disso quando a gente tem esse produto aí na da mercadoria à venda Pois é Rosa esse é um do diferencial que nós temos que a ProImage trabalha essa parte de observar o melhoramento se nós trabalhamos com precocidade essa avaliação a desmama que é quando ele sai do leite materno para mim ela é fundamental se trabalhamos com precocidade essas avaliações de ano e meio são só para corroborar com a desmama e se não nós perdemos muito tempo então aqui inclusive os descartes do que não serve já são descartados na desmama não se dá comida para animais improdutivos e que hoje realmente esse descarte está bem baixo já é pouco mesmo mas pelo menos eliminamos o trato de um ano um ano né que eu acho que é uma perda de tempo se a desmama nós temos realmente os os animais que são melhoradores tanto é que as fêmeas que serão as mães do dos produtos do outro ano são tiradas a desmama e aos 13 14 meses são aspiradas fazendo essa renovação de rebanho né o que a gente diminuindo esse tempo de 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 permanência do animal isso isso então isso é muito rápido né e outra até você comentou aí outra coisa que aqui para a gente muita gente olha muito é o tempo né de permanência realmente no rebanho né e para nós aqui quanto mais rápido ele for embora melhor tanto mesmo as fêmeas para que parem porque a gente tem certeza que ou nós estamos produzindo melhores do que nós já fizemos ou se não não tem fundamento é o melhoramento o doutor eu tenho uma pergunta para o senhor que na verdade poderia ter essa pergunta de quem está em casa nos assistindo até para que muitas pessoas não conhecem o trabalho porque que é essa essa mudança e qual foi o conceito que o Nelore Birigui e através do trabalho do senhor teve esta revolução e esse conceito de avaliação para reprodutores por gentileza então eu nunca acreditei no stay ability que é uma palavra de ordem em todos os trabalhos basicamente se eu fico com um animal que produz muito bem 14 anos 12 anos o que que eu melhorei na verdade desse desse rebanho então eu acredito muito que se está caminhando correto o intervalo de gerações é o que vai contribuir porque se eu melhorei eu não tenho porque ter mães futuras antigas então não consigo enxergar melhoramento genético através do stay ability isso pra mim é tanto é que está aqui nós começamos o trabalho de melhoramento na Nelore Birigui em 2015 e até no dia de campo nós vamos apresentar os números você vê que ano a ano todo esse trabalho ganhou números maiores então é aquilo que a gente acredita mais com mais dá mais não pode voltar não tem como tá certo doutor é isso aí é isso aí é isso aí o lote número 39 agora vamos lá vamos lá vamos mostrando mostrando dando início hoje primeiro dia né começando tá certo mas é bom a gente sempre tá tendo essa oportunidade de estar junto com o doutor Itadeu e sempre ter essa né esse momento de informação eu acho que isso pra quem tá em casa pelo primeiro dia pras pessoas saberem realmente qual é essa mudança de conceito porque que foi realmente teve essa evolução tão tão agressiva e rápida e positiva dentro de um rebanho como é o Nelore Birigui não é isso Rosário exatamente um conceito aí por exemplo que tá literalmente abraçado junto com a ultrassonografia de carcaça que as pessoas às vezes até se questionam mas por que um rebanho ele tem o seu a sua produção 100% focada pela ultrassonografia de carcaça né e aí o mestre Itadeu Lemos né que é a pessoa mais apropriada pra falar isso pra você criador que está querendo entender por que 100% Itadeu ultrassonografia de carcaça então o que o que nós observamos durante todo esse tempo de trabalho né de com a ultrassonografia aqui no Brasil eu comecei em 2011 embora ela tenha chegado com a designer energênios tecnologia Brasil né com software BIA em 2007 aqui nós viemos observando que o que você vê lá dentro tanto é que o slogan da minha empresa é o melhoramento que se vê então se você realmente enxergou no animal lá dentro o que você está vendo lá por dentro é o que ele é aqui fora e tanto é que os apartes são feitos né dentro do nosso conceito da nossa da nossa ponderação para cada dessas mensurações é feito totalmente no escritório é passado para a fazenda eles apartam e realmente confirma alguma coisinha né que seria de da parte de técnica né de das características do Nelore disso é o companheiro Velasco né de Goiânia da ABCZ que é o técnico daqui tem todo o critério dele é isso aí doutor Haroldo Velasco é isso aí tá chegando por aqui em breve tá chegando meu grande amigo a nossa bancada é verdade a turma tá chegando de olho na fazenda é isso aí olha lote número 39 700 reais a parcela ele é de outubro de 2020 é um garrote com 656 quilos o AOL 101 05 AOL para 100 isso realmente dá veracidade tá realmente com mais precisão AOL para 100 15.40 né e é um turma de 3 de marmoreio espetacular também EGS de 5.39 EGS para 100 de 0.82 e a picanha de 6.73 32,5 de circunferência escrotal quer dizer você busca dentro de uma régua de débito dentro de um trabalho de avaliação o animal que tem menos osso e mais carne produz realmente você consegue na terminação ter um ganho maior de rendimento quando você busca o boi no frigorífico na sua terminação isso realmente dá essa condição importante para quem realmente precisa comprar reprodutores para melhorar o seu ganho em todos os toda a sua cadeia de cria evidentemente que o bezerro e as filhas destoros serão as mães as futuras mães dos bezerros fazendo a base de plantel dentro da sua propriedade não é evidentemente só o bezerro mas a bezerra que vai ficar como base genética do seu plantel é verdadeira importante só para vocês terem uma ideia esse ano na Expo Bel aqui em Bela Vista eu tive o prazer de estar batendo o martelo em um dos leilões que a participação do Nelore Birigui com bezerros que foram disponibilizados na exposição sendo aí os bezerros mais valorizados na Expo Bel em um dos eventos que foram realizados durante a Expo Bel Exposição Agropecuária de Bela Vista por quê? porque eu fiz esse comentário evidente para mostrar para quem realmente está querendo adquirir reprodutores e melhorar a maior prova é quando foi comercial não que veja bem não é o bezerro que o Nelore Birigui levou não foram clientes que compraram touros Nelore Birigui e essa desmama foi comercializada no leilão durante a Expo Bel nesse ano aqui em Bela Vista no Mato Grosso do Sul então não que é os bezerros que foram descartados de reprodutores no Nelore Birigui não clientes que compraram touro e filhos dos touros Nelore Birigui realmente teve esse valor esse valor agregado que isso que é o importante é quando você sente a sua lucratividade no bolso não adianta só beleza não adianta só ter uma bezerra que ela ela é linda ela é bonita ela tem que ser produtiva ela tem que ser realmente a adaptação dela quando você custa em relação a ganho o custo operacional a ganho ele vai te dar um acréscimo muito maior o que aconteceu com esse criador que levou seus bezerros no leilão da Spobel lote número 14 agora na tela por gentileza é Catatau é genética genética faz tudo genética faz acontecer e aqui o Nelore Birigui olha que máquina que entrou aí Catatau você gostou desse garrote ô garrotaço olha lá nossa senhora maiadão aí é um mancha d'água o tradicional mancha d'água é garrote touro né Catatau touro touro é o touro é touro é touro pra produzir o bezerro precoce entendeu é isso aí olha lá lindo animal hein muito belo bem avaliado também aliás todos aqui os animais eles tem avaliações superiores senão não estariam aqui no nosso evento né é isso é pra você fazer a sua aquisição com responsabilidade de informações e as avaliações estão no site da Leilô Sul no site da MB isso aí e também aqui a Rosa Cabral também tem uma rede social muito boa também tendo todas as informações né Rosa é sobre o nosso evento aqui nessa segunda edição no Nelore Berigui aqui e que nós é terceira né Rosa terceira edição do Diolho na Fazenda é terceira fechando com o leilão né que aí sim é a quarta edição né vamos ver se os animais chegam até lá né minha gente você pode fazer um churrasquinho aqui né aqui no sábado de ir embora e ele não trabalhar um pouco né seria melhor né seria melhor e nós vamos ter a oportunidade com certeza de mostrar o vivo e a cores como se diz né pra todo o Brasil uma carninha assim daquela espetacular né mestre Tadeu durante toda a semana mas vai ter a carninha aqui no sábado aí vocês vão ver o que que é isso é de lei né Tadeu ah é a churrasqueira foi acesa já desde ontem agora paga só no dia 4 como diz o Jorge né mas oficialmente pra mostrar pro Brasil né a gente vai organizar esse momento né pra pra acontecer tá certo e essas carnes que que tamo aqui né que vai tá sendo disponibilizada a todos os visitantes o pessoal que vem aqui é realmente tá de uma maciez de uma de uma textura fantástica não não é só não é só no papel e no computador é realmente ao vivo já do ano passado já foi bruta de boa e com a evolução genética melhora ainda esse ano você pode ter a certeza disso essa carne aí que nós vamos saborear que é essa semana você pode ter a certeza marmorir depois eu vou mostrar o canal vai mostrar aqui como que tá o marmorir da carne exato a noite patrão o Jorge tá aqui tá aqui é tarde a noite ele estará estará aqui vai tá aqui fazendo o destino das carnes aqui mostrando já o que que o Nelore Birigui proporciona de marmoreio vamos acelerar que só temos quinze cinco minutos é vou pro lote sete e oito olha o valor da parcela novecentos e oitenta reais a parcela é dos grandes lotes do leilão é isso é isso grandes lotes do leilão é um dos principais olha lá olha aqui torá cento e onze ponto oitenta e quatro de aol seiscentos e doze quilos dezoito ponto vinte e sete aol pra cem elevadíssimo é no rato é zero cinquenta e dois três ponto trinta e quatro de marmoreio seis ponto setenta e três de EGS espessura de gordura subcutânea EGS pra cem um pra um ponto dez e a picanha oito ponto treze milímetros amigo novecentos e oitenta de parcela novecentos e oitenta de parcela Campo Grande ele está sem o preço lá será Campo Grande aí chegou isso aí novecentos e oitenta de parcela na tela esse é o número setenta e oito e é um touro pé óbvio o que o que determina esses preços aqui também é dentro do conceito da Proimagem e Nelore Birigui dentro dessas avaliações existe um índice desenvolvido pela Proimagem e o professor Leonardo da Universidade Federal da Grande Dourados que compõe a cada índice desse cada 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 mensuração dessa né de AOL100 de AOL e isso determina dentro do nosso índice esse preço fixo porque o que a gente quer que as pessoas entendam realmente é esse índice né o que que o que que esses animais realmente de de índices maiores né levam pra agora nem todos querem só pra marmoreio pra uma coisa ou outra né mas o índice esse animal aí por exemplo é muito bem distribuído em todas as características dele é dos animais mais bem avaliados por área de olho de lombo né tá vendo aqui 111 área de olho de lombo e a OLPRA100 também ele é mais elevado é isso a OLPRA100 18.27 exatamente 18.27 Tadeu esse realmente é o animal de menos osso e mais carne é ultra produtivo mesmo né como sempre diz a a nossa chefe aqui a a Rosa Cabral né é ultra produtivo ultra precoce realmente e é fantástico é um touro outra coisa que igual você comentou aí cada tal do do da área de olho de lombo as médias da da Berigui quando iniciamos no primeiro leilão estava em torno de 89 dia 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 hoje é do ano passado 107 esse ano não variou muito estamos aí em 106 no caso é o ano passado nós tivemos mais jada tudo mas o gado esse ano até né bem apresentado e e você vê a evolução realmente em pouco tempo né em você vê do do primeiro leilão até hoje o crescimento é muito grande e outra coisa a gente observa também já estamos terminando no horário tem turco que vai fechar dois anos em setembro Marcos é mês que vem outubro 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 dezembro também em dezembro é primeiro de dezembro no mês de dezembro dezembro quer dizer isso mostra realmente que os reprodutores são mais novos a permanência no rebanho pode ter a certeza você vai ganhar lá no final mais um ou dois anos ele trabalhando ele deixa um bezerro ou dois bezerro a mais é outra coisa nós temos também os reprodutores que foram usados no rebanho comercial aqui da fazenda Nelore Birigui vão ser também nós vamos mostrar então vai ter reprodutores para todos os gostos quem gosta de um reprodutor já mais mais maduro que gosta nós temos clientes dessa forma ele vai ter essa oportunidade também reprodutores que já foram usados no rebanho comercial aqui da Nelore Birigui e que aliás eles são fantásticos de avaliação nossa senhora você vê a prova mais cabal disso é que a evolução é mas nós vamos mostrar daqui a pouco porque agora nós estamos encerrando nossa participação é com você Catatau é isso aí moçada olha nós vamos terminando o nosso trabalho evidente que eu vou passar a minha grande amiga às 13 horas horário de Brasília nós vamos retornar podendo mostrar um pouco mais olha que torama show né minha amiga e a você amigo de todo o Brasil nós estamos só iniciando hoje primeiro dia que muita coisa boa para você valeu vai com você minha querida amiga Rosa Cabral vai com você aqui ao lado do Catatau né maravilha com a turma toda aqui né diz que a gente gosta né de uma manhã bem tranquila com animais como se diz nessa categoria que a gente está vendo aí na tela olha que espetáculo né para a gente fechar então essa primeira participação do terceiro de olho na fazenda Nelore Birigui pessoal então como disse o Catatau a partir das 13 horas horário de Brasília rente no batente estaremos por aqui para novamente mostrar para vocês os outros lotes esses lotes se vocês quiserem reverem olha aí entra no site aí MB Leilões Leilossu não é que está tudo lá organizado para vocês e as mídias sociais do Nelore Birigui também tem todas as informações ok um abraço e até breve Vinícius vai daí valeu Rosa obrigado pela sua participação um abraço para todos vocês aí bons negócios pelas lentes do SBA segunda-feira o pessoal está de volta eu vou me despedir de você lembrando que o programa daqui a pouco já fica disponível nas nossas redes sociais segunda-7 e 15 horário de Brasília a gente está de volta aqui no Bom Dia Produtor eu acho que no final de semana obrigado pela companhia tchau tchau tchau